e como vai gente tudo bem hoje eu quero tentar mostrar aí onde que tá no pneu a data de fabricação dele muita gente não sabe e é uma informação importante quando vai comprar um pneu para saber se o pneu não está estocado muito tempo esse que o step do meu astra carro é 2005 estamos vendo aqui o pirelli p6000 a ea data de fabricação do pneu a é a tal é a tal do quadro do código dot aqui você vai procurando na lateral do pneu nesse aqui tá aqui tá vendo dot e sempre ele é um número composto por quatro dígitos quatro números então aqui vocês podem verificar 49 04 os dois primeiros dígitos sempre são a semana do ano por exemplo aqui é a quadragésima nona semana e do ano e os dois últimos dígitos são o ano de fabricação então nesse caso é a quadragésima nona semana do ano de 2004 então como o carro é 2005 esse step ainda é original de fábrica o carro foi fabricado em 2005 o pneu foi produzido então aí nas últimas semanas de dezembro de 2004 e o carro foi fabricado em 2005 então aí é isso é um padrão todos os pneus têm que obedecer esse código você vai na lateral dele geralmente ele tá em volta desse círculo assim ó e esses quatro números aí perde perto onde diz dot aí vai ser o o a data de fabricação do pneu